Hoje o nosso Lilian Tattoo é com a Kátia André, uma modeta super despontânea, fazendo o maior sucesso. Ainda com esse cabelinho ou com esse não cabelo. Como que começou, Kátia? Ah, eu sempre gostei muito de um estilo mais diferente. Daí quando eu fiz uns 28 anos eu resolvi fazer a minha primeira tatuagem. Daí eu não consegui mais parar. Isso que ela tem 21! É meio viciante, assim. Daí todo desenho que eu vejo pega uma inspiração de uma coisa que eu gosto muito e daí transforma em uma tatuagem. Qual foi a primeira? Foi essa, Serendite. Por quê? Porque significa coisas boas que acontecem inesperadamente. Que é tipo, porque tudo que tá acontecendo pra mim, sabe? Foi tudo muito repentino e é uma coisa que eu gosto. Mas você sonhava em ser modelo? Eu sempre quis, mas nunca deu certo. Mas como é que foi esse processo então, essa luta? É, foram 6 anos na minha cidade, daí eu desisti, tentei desistir. Daí eu mandei material pra São Paulo e nenhuma agência me aceitou. Daí eu desisti mesmo, assim. Daí eu sou de São José dos Campos. É bem pertinho aqui. Daí um dia eu fui fazer fotos com um fotógrafo amigo meu e ele tava trabalhando numa agência. Daí eu fui lá pra encontrar com ele. Daí o dono de lá é irmão do meu booker. Daí ele falou, nossa, meu irmão vai te amar, ele tem uma agência em Curitiba. Daí eu falei, ah, tudo bem, né? Não tenho nada a perder, já foram quanto tempo tentando. Daí eu peguei e entrei em contato com ele. Daí ele falou assim, não, agora eu vou fazer dar certo. Daí eu falei, ah, tá bom. Daí eu comecei a trabalhar. Ele me colocou na mega aqui em São Paulo e daí eu comecei a trabalhar. Quanto tempo? Fazer 9 meses. Só? Aham. Olha só, gente. Menos de um ano a gente já tá aqui com ela, a gente adora ela. Conta mais das tatuagens e depois, o que que veio? É, daí depois eu fiz esse barco, que tá escrito Perca a Cabeça e Encontre Suas Razões. E daí depois eu fui fazendo, fiz o girafa, que sempre foi muito alto, muito bullying. Daí depois eu fiz... Muito bullying? Muito bullying. E daí eu fiz uma pizza em formato de coração, que eu amo pizza. Daí eu fiz uma pra minha mãe, fiz meu cachorro, fiz um pássaro e fiz Fátima Cagouro. Muito bullying. Você acha que a vida das meninas é complicada? É complicada. O que que tem de mais complicado na vida de modelo? A de modelo é bem corrida, assim, sabe? E bem, tem muita concorrência também. É muita cobrança, sabe? Mas tem a parte boa que é maior. Dá sempre confiança. O que que você mais gosta da carreira? Ai, eu gosto muito de viajar e conhecer as pessoas, conhecer a história das pessoas e saber, tipo, de onde as pessoas vieram, me desfilassem, é tudo. E você teve que raspar a cabeça pra fazer sucesso ou não? Então, foi depois que eu raspei que eu comecei a trabalhar. Mas não foi assim, vou raspar pra trabalhar, sabe? Foi uma coisa minha e daí acabou dando certo. E aí você raspa direto? Eu raspo direto. Eu não aguento deixar crescer mais. Tipo, você tem uma maquininha em casa? Eu tenho, eu tenho duas. Quando uma dá meio problema, eu já tenho a outra. O que que você usa? Qual a maquininha? Eu uso a uma. Uma? Fica a dica, fica a dica. E todo mundo sempre fala, ah, porque você não vai no salão, não sei o que. Mas é, tipo, uma coisa minha, sabe? Tipo, a minha liberdade. Eu raspo a minha cabeça toda vez, assim. Tipo, foi bom. Você tem mais, né? Fora das pernas? É, eu tenho só uma no braço. Ah, que é o quê? Que é um L13, que é pra minha sobrinha. Que é a L de lar e o dia que ela nasceu. E essa coisa de girl power? Aham. Ah, eu acho que tem que ter, sabe? Porque é muito difícil pra mulher tudo, assim. É muito preconceito, sabe? Ah, tipo, nos dias de hoje a gente vê muito preconceito ainda. E, tipo, mulher sendo inferiorizada demais. Eu acho isso indico. Então, acho que tem que ter a luta, sim. Você acha que tatuagem é uma manifestação de... Sim, eu acho que sim. Porque, até no mundo da moda, assim, você vê pouquíssimas mulheres tatuadas. Porque, geralmente, a mulher é aquela, intocável, assim. Tem que estar perfeita, sabe? Não pode ter nada diferente. E daí, pra mim, isso também é uma forma de mostrar que pode sim, sabe? Pode não ter cabelo, pode ter tatuagem. Continua sendo mulher. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Pathy. Transcrição e Legendas por Quintal